É pessoal, voltando da ilha, cheguei aqui ó, assaltantes de bancos, fizeram reféns lá naquele posto de gasolina, agora tá tudo fechado a estrada, cheio de viaturas da PF aqui, os caras ali de tocaia, helicóptero sobrevoando o local aqui, é, vou ter que fazer outro caminho pra ir embora, é isso aí, fazer o que? É isso aí, 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 é isso aí É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Sidney é aqui mais uma vez, em mais um vídeo, espero que vocês estejam bem, é, seguinte, semana passada, dei furo, né, fiquei sem gravar vídeos, aí vocês já vão falar, pô, o cara chegou aí a mil inscritos, ficou mala, não grava mais vídeo, não, não, tá, é, eu tava na estrada, segunda e terça fui na casa dos meus pais, lá ainda comprida, na quarta-feira, estive enrolado com outros problemas, quinta e sexta, estive na estrada outra vez, só que daí com a minha família, né, passando umas férias aí, da minha esposa, né, então não, não deu tempo de fazer vídeo, assim, é, um dos motivos também que me atrapalhou um pouco pra fazer o vídeo foi que tive um problema na estrada, é, antes de começar o vídeo aí, já deixei aí, mostrando pra vocês, né, teve aí um, uma desinteligência aí, né, de algumas, de algumas pessoas aí, ladrões de carga de caminhão, que acabaram fazendo reféns aí, e justamente num posto de gasolina na estrada que eu passo, né, pra tá voltando, então, tive que fazer um desvio, gastar um pouquinho mais de tempo na viagem, acabei chegando tarde em casa, não deu pra fazer vídeo, então, espero que vocês me desculpem, é, uma coisa que eu queria tá falando nesse vídeo hoje, é, é uma experiência, como eu tô na estrada sempre, e eu tenho vivido aí, é, experiências, né, então, eu, eu tenho visto mudanças de comportamento das pessoas na estrada, e, e isso vai em encontro aí, é, ao que o pessoal tá sempre comentando, a respeito, principalmente, da Shopper Hold, da Intruder, né, as pessoas reclamam um pouco da velocidade, né, que a moto não é muito veloz, nem nada, e tal, né, é, o que eu tenho pra falar sobre isso, sempre tem um comentário ou outro no meu canal, ou em grupos aí, né, pessoas que reclamam que esse é um problema da Shopper Hold, esse é um problema da Intruder, cara, o que que eu tenho a dizer pra vocês é o seguinte, essas motos, é, muito mais estilo, tá, é, muito mais estilo mesmo, ou então, porque ela é barata, então, você procura ela porque é o que dá pra você comprar, né, ou você procura ela por um estilo mesmo, pra você tá customizando, velocidade, cara, velocidade, infelizmente, não é mesmo o forte dessas motos, tá, quer dizer, você tá pegando um produto legal, bem acabadinho, bonitinho, reforçado, robusto, aparentemente, a Shopper é uma moto robusta, eu não tenho tido que falar falar dela, não, da parte mecânica, né, ainda, mas se tiver o que falar, vou falar, alguns pontos negativos que teve, eu mostrei pra vocês, falei, mas a velocidade, cara, se você tá pensando em velocidade, é, não é uma moto pra você, eu já falei isso em alguns comentários, né, é, já falei isso em alguns vídeos, né, e tenho que continuar falando, por quê? Porque ainda é comentários que vira e mexe aparece no meu vídeo, ah, como é que eu faço pra aumentar a velocidade, ah, como é que eu faço, cara, é uma moto que, tranquilidade, sabe, pra pessoas que não tem esse desejo, assim, velocidade, né, e, e é uma coisa também que eu tenho notado nas estradas, as pessoas estão cada vez mais conscientes a respeito disso, né, ah, a maioria sempre tem um ou outro xarope no meio, que tá ali, que não respeita os limites, que não respeita os outros, mas, de uma maneira geral, as pessoas têm, sim, respeitado bastante, esse lance da segurança, e a Shopper, é uma moto que, não é pra você tá andando a 100, a 110, tá, é uma motinho pra você viajar tranquilo, 80, 90 km por hora, eu gosto dessa pegada, tá, eu ando nessa pegada, inclusive, quando eu deixo vídeos aqui atrás, é, vocês podem notar que eu tô sempre numa pegada legal, é, procuro sempre aproveitar a viagem ao máximo e com segurança, porque eu tenho que ir, mas eu tenho que voltar também, tem gente me esperando aqui em casa, então eu tenho que voltar, eu procuro, é, fazer as coisas de uma maneira que eu possa voltar íntegro pra casa, né, eu não quero que de repente o telefone tenha toque, notícias ruins aqui, chegue pra minha família, então eu gosto de andar 80, 90, é, de carro, de carro eu ando um pouco mais rápido, eu tenho carro 1.8, então, mas sempre no limite de velocidade da estrada, eu rodei aí, 290 km, 274, não sei, é, de carro com a família, eu tô com a família dentro do carro, tô com bagagem, com tudo, então eu tenho que olhar pra segurança deles, olhar pra segurança do próximo que tá ali na estrada comigo, então, 100, 110, e tive uma, uma surpresa, que as pessoas, elas estão cada vez mais respeitando o limite de velocidade, cuidando da segurança, não sei, pelo menos aqui, no estado de São Paulo, nas estradas que eu pego, eu tenho sentido isso, cada vez mais, as pessoas preocupadas, né, em não exceder os limites, e lógico, tem sempre um ou outro que vai exceder, sempre um ou outro que vai pôr, não só a própria segurança, mas a segurança de outras pessoas em risco, né, e se você tá preocupado, é, você quer uma moto pra rodar a mais de 100 km por hora, talvez, é, sinto muito dizer, mas talvez você seja um desses xarope, um desses cara aí que não tá nem aí pra nada, e tá querendo pôr a vida dos outros em risco, e a sua própria vida, sinto muito falar assim, tá, mas eu tenho notado aqui no estado de São Paulo, que as pessoas que estão mais preocupadas com a velocidade do que qualquer outra coisa, tem sido bem poucas, né, eu peguei via Dutra, né, na quinta e sexta-feira, e foi muito legal, é, eu senti as pessoas ali, estavam trafegando, preocupadas com a segurança, mantendo ali, os índices de velocidade ali, sempre no permitido, isso é muito bacana, isso deixa a gente muito à vontade pra tá trafegando, e eu acho que isso é um, é uma consciência que a gente tem que começar a despertar em nós, né, é, eu digo isso, por exemplo, pessoas que eu conheço escritos que tiveram aqui em casa, o Rick e o Clayton, por exemplo, pessoas simples, pessoas tranquilas, né, e na estrada, fora da estrada, o temperamento deles, o que eu pude conhecer deles, pessoas humildes, isso, isso é uma coisa legal, quando você deixa o orgulho, quando você deixa algo mais te dominar, quando você tá na estrada, geralmente dá, dá encrenca, pessoal, então, é, vocês que assistem aqui meu canal, eu gostaria disso, né, eu, eu imagino que todos vocês que estão aí do outro lado sejam como eu, é, pelo menos a grande maioria, né, então, aquela tranquilidade, aquele sossego, aquela, aquela maneira de levar a vida, de enfrentar os desafios e tal, sempre da melhor maneira, da maneira mais calma possível, e isso vai refletir no que você faz lá fora, né, é, quando você pega a sua moto, eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui não tá preocupado em exceder limites, né, você tá preocupado em ir e voltar, então, pra quem ainda entra no canal, vê e os vídeos e reclama sempre, pô, a velocidade, minha shopper não chega a cem quilômetros, pô, demora chegar a cem e dez, ah, o que que eu faço, troco isso, troco aquilo, gente, vamos pensar mais no prazer de pilotar, vamos pensar mais, é, em ir e chegar, em olhar a paisagem, em pilotar de uma maneira segura, você tá com uma moto leve na mão, tá, uma moto leve, cara, não dá pra fazer muito, tá, não dá, se você rodar mais de cem quilômetros por hora numa shopper, ela vai ficar bem mais leve na sua mão, bem mais difícil de você controlar, oitenta, noventa, cara, pô, legal, cara, você aproveita a viagem, você consegue admirar um pouco as coisas em volta de você, mas que isso vai tornar a viagem insegura, vai tornar a viagem mais tensa, seu corpo vai ficar mais tenso, vai ficar mais ligado, você acaba não aproveitando a viagem, tá, então, é, chato, é uma coisa que eu tô sempre falando aqui, mas eu vejo que eu tenho sempre que repetir, porque um comentário ou outro sempre é voltado a isso, né, é, eu respondo, procuro responder da melhor maneira possível, quem faz esse tipo de, de questionamento, só que chega uma hora que, que, pô, né, sempre esse mesmo papo, sempre esse mesmo assunto, chega, é, tanto nos grupos em que eu vejo aí, e tanto como nos comentários do meu vídeo, é sempre isso, né, velocidade, não chega a 100 por hora, demora a chegar a 100 por hora, vamos se desligar um pouco desse lance de velocidade, eu acho que, não só você que tem shopper road, mas você que tem outras motos, vamos se desligar um pouco, por exemplo, isso é uma cultura, assim, que, que eu vejo que é o brasileiro, que, talvez tenha mais, não sei, não pesquisei, mas parece que é o brasileiro que tem mais essa cultura de se preocupar muito com a velocidade, o cara até, os caras que tem carro importado, os caras que tem moto esportiva, estão sempre preocupados em exceder os limites, né, em querer chegar, ser mais do que os outros, correr cada vez mais do que os outros, é, eu, eu assisto, por exemplo, o vídeo de um cara, já falei aqui, já comentei, o Road Garage, o Filipec, né, agora mesmo ele tá lá na Califórnia, né, e a gente vê lá ele andando pelas estradas, e entrando, tendo contato com outros motociclistas, e os caras, é, com aquelas motos grandes, mas sempre ali, pilotando tranquilo, 60 milhas por hora, que equivale a 80 e poucos quilômetros aqui, os caras andam intranquilos, é, às vezes com harleys aí, da década de 70, 80, né, não tem aquela preocupação de correr, né, é, sempre aproveitando o passeio e tal, parece que é só aqui o brasileiro que tem essa, essa cultura da, do querer chegar sempre na frente do outro, né, isso, isso passa, assim, pela personalidade, né, isso forma a personalidade das pessoas, das outras pessoas aí mais novas que estão pensando em entrar também nesse mundo do motociclismo, né, então acaba influenciando os outros que estão chegando e as pessoas não estão preocupadas com a sua segurança, segurança dos outros, elas estão preocupadas sempre em exceder limites, em sempre ser mais, né, e eu acho que a gente precisa parar com isso, né, é, vocês poucos aí que me assistem, que são fiéis a mim, é, queria pedir isso pra vocês, pra tá propagando, né, né, essa ideia do, do, do você ir e chegar sempre com prazer, você deixar a velocidade, deixar o orgulho, deixar a vaidade lá, né, e começar a aproveitar melhor aquilo que vocês têm nas mãos, né, que, porra, é, é, a Shopper Road é uma moto que não, não vai muito mesmo, né, não tem muita velocidade, então, pra você que tá procurando uma moto assim, vai pra outra, então, tá, compra uma Honda, compra uma esportiva, compra uma com motor maior, tá, Shopper Road não é pra você, ah, mas as outras são muito caras, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro pra comprar, bom, então, cara, sinto muito falar, mas, talvez não seja pra você, é, compra uma Shopper agora, agora, ou uma Intrudinha, anda devagarinho, vai guardando dinheiro, vai aumentando as cilindradas, aí, aumentando tudo, né, devagarinho, um dia você chega lá, é, porque, quem tem Shopper, quem tem Intruder, sabe, velocidade não é tudo, né, pelo menos, pra mim, velocidade não é tudo, quando o Rick teve aqui, ele também comentou isso, pra ele, ele, ele gosta de andar devagar, ele gosta de pilotar devagar, ele já teve uma 250, mas ele tá satisfeito com a Shopper agora, e ele não liga muito pra velocidade, uma pessoa humilde, uma pessoa sincera, uma pessoa bacana, e o caráter das pessoas acabam saindo pra fora dessa maneira, né, a maneira como a pessoa vê a vida, a maneira como a pessoa pilota, e tudo mais, então, é, o que eu queria falar nesse vídeo, é, basicamente é isso, eu vou preparar um vídeo aí, pra, é, pra tá mostrando, assim, assim, a minha moto já tá com mais de 10 mil quilômetros, quase 11 mil quilômetros, já, e tem umas coisinhas, que eu gostaria de mostrar pra vocês, é, né, desgaste, e tudo mais, então, eu vou tá preparando, talvez, pro próximo vídeo, isso aí, vou tá mostrando, assim, umas coisinhas, positivas, e, talvez, outras, nem tão positivas, não sei, e, também, tô pensando em trocar o escapamento dela, e, quem sabe, se eu trocar, até o próximo vídeo, também, possa tá mostrando pra vocês, como é que ficou, beleza, pessoal, então, esse vídeo ficou meio chato, talvez, nem muita gente assista, não sei, mas, é isso que eu tinha pra passar pra vocês, hoje, um pouquinho de, né, fora, um pouco, a moto, o material, mas, falar um pouco, assim, do, motociclista mesmo, que eu sou, e, do que eu acho que seria uma coisa legal, as pessoas estarem investindo, né, as pessoas estarem pensando melhor, nas atitudes aí, é, haja visto que, a segurança, o bem-estar, não só, não só nosso, mas, das outras pessoas, também, tem que ser importante, e falam tão mal, de motoqueiro, por aí, talvez, esteja na hora da gente, a gente tá, mostrando uma outra coisa, né, a gente tá mostrando uma outra realidade, aí, no dia a dia, a gente tá mostrando, que o motociclista, ele pode ser, uma pessoa melhor, também, tá bom, pessoal, pessoal, então, desculpa aí, se não agradei vocês, mas, é uma coisa que tava dentro de mim, eu tinha que falar, Deus abençoe a todos, muito obrigado, inscreva-se no canal, compartilhe, é, muito bacana, o canal tá crescendo, é uma satisfação, assim, pra mim, como já falei, não sei porquê, mas, é uma satisfação, é como se essa rede estivesse aumentando, cada vez mais, e cada vez mais, vocês, aí, que são igual a mim, é, estão se juntando, aí, e, e a gente pode, nesse movimento, aí, tá fazendo, uma coisa melhor, aí, um mundo melhor, pra nós, motociclistas, Deus abençoe a todos, muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, é isso aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.